Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Vai do trevo e biscote, o drip é do Kanye West, diga o zona Veste! Zona! Veste! Vai do trevo e biscote, o drip é do Kanye West, grita o zona Let's go, let's go, let's go Eu não espero com tarde de tempo, eu não quero um dois, três, sabem que eu mato vocês Quando eu faço meu style, você sabe mano que eu fico de exemplo Quebra minha pica na cara, você tá ligado que só me irrita Sei que você é do outro estado, só que o Barreto, não pega leve a visita Essa é a parada, a nossa diferença, você tá ligado que você tá osso Eu não quero a folhinha, eu não quero a batalha, eu quero arrancar seu pescoço Tô defendendo? É desse jeito, parceira, que eu vou fazendo minha dima O professor já tá na sala, então senta na cadeira É, eu entendo o que você fala, eu entendo agora todo o seu assunto Eu sei que você é ascuta, eu não conto as horas, não conto os minutos Eu entendo que você tá aqui e eu sou de fora, mas eu vim pra sua casa Simplesmente eu não fui convidada, eu vim por escolha, eu abro minhas asas Barreto, você pode até ser agressivo, pode até ser competitivo Mas espero um cristalinho bem mais intuitivo, bem mais criativo Honestamente parceiro, coitar o pescoço pra mim é bem fácil Mas tenta duas vezes e corta de novo porque minha garganta é de aço Sua garganta é de aço, pena que seu peito não E eu quero ver o que você vai fazer quando eu abrir seu corpo arrancando o coração É, essa é a parada, só tá ligado, então haja paciência Você veio aqui por escolha, então é melhor arrancar as consequências Eu, aqui com as minhas consequências, porque eu tenho coragem Você tem que entender, meu mano, que eu não tenho autossabotagem O meu peito limão é de aço, mas por isso que a gente se esbarra Eu derreto um ali com o pitch, é barulhos, é barras e barras Barras e barras e barras que eu te ouço pra ti Cê tá ligado que cê vai embora, já percebi que você é minha fã Sabe o estilo onde o Barreto mora, é por isso, mano, que eu vou matar Pra te matar, vai ter um dois Sabe o que eu rimo, sabe onde eu moro, eu te mato e te dou uma foto depois Eu não quero uma foto contigo, a batalha pra mim já é o suficiente Até porque essa vida de foto pra mim é coisa de MC prepotente Eu não sei onde cê mora porque eu sou sua fã Eu sei porque eu rimo contigo E você tem que entender que agora na Leste não é oponente, é inimigo Você é minha inimiga, é da hora, pode voar e abrir suas asas Sabe onde eu moro, vou te matar na Leste Não gostou, lindo que casa, essa parada Cê tá entendendo, por isso mano, que minha rima é rara Só que a Leste também é minha casa O tapete mais lindo que eu amo é sua cara É, o tapete mais lindo é minha cara Mas agora calma, aliado Cada solo que eu peço, eu tenho certeza que ele tá mais sagrado Você me busca em casa, mas a minha linha é mais direta O dia que você teve a coragem pra me buscar na minha Santa Catarina tá de porta aberta Tá de porta aberta, hã Você sabe, mano, que eu te mato fazendo improvisação Minha casa também tá de porta aberta É uma pena que só me te não É por isso que eu te mato aqui Cê tá ligado que eu tô te matando O solo é sagrado, eu te matei Depois de ser sagrado, ele terminou sangrando Não, não terminou sangrando O tapete aqui não é vermelho Até porque meu mal no comum Eu disse, autoestima pra mim é espelho Você tem que entender que eu arranco a carcaça Minha mente, ela tá sempre muito aberta Mas essa é a minha estrada É a mente aberta e o peito blindado Vamos lá Vamos lá Coloca a mão pra cima, Leite Na humildade mesmo Na humildade, se perdeu aqui Nós já voltamos Só tem duas opções Qual que você tem a escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você não pode te deixar Essa cena desanimada Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Hoje parrete é seu grande furo Esse é o momento da paz Se você não tá mal frente Você vai cair pra trás Por isso que minha rima satisfaz Você quer saber onde é sua casa Sua casa é você quem faz Não, por isso que eu te mato Eu faço papo reto Traga minha família Não é parente nem teto Por isso que rimando você não me entendeu Olha minha família Ninguém tem o mesmo sangue que eu Ninguém tem o mesmo sangue Ninguém tem a mesma vida Mas eu coloquei isso tudo na batida Até porque eu sou MC Eu tenho uma horadia Aprendi a fazer teto Onde eles fazem poesia Onde fazem poesia Eu faço a sessão Pois é necessário fazer o teto No chão Por isso que pra mim Você é moleque Você tá procurando o teto Chega a geração do trap Não, mas geração do trap Nem de hype Nem de dry Nem desses caras Que não entendem os likes Pra mim é o suficiente Que a minha estrela Eu simplesmente faço aquilo Pelo que ele deseja Tá vendo? Como que você não tem o flow É estrela cadente Bonita, mas pra som Também não sou pronta Eu não tô bem Eu sou o eclipse Me espera ano que vem É, pode ser eu te espero ano que vem Mas tá tranquilo Parça que ouça buscar também É estrela cadente Como eu disse amigo Eu já realizei É com rima o meu pedido O seu pedido Por isso que eu sou da favela Quer fazer teu pedido É necessário A sua pravela Por isso que eu fico de exemplo Eu sou da estrela brilhante Eles não viram Eu morri faz tempo Tá bom, gente Vamos lá Eu vou pedir barulho pros dois E pro terceiro round O que vocês acharam mais Certo ser escrito Demorou? Vamos lá Frame de rima Barulho pro Barreto Barulho para Sofia Barulho pro terceiro round Barreto pra próxima fase Quer que pede de novo? Vamos lá Vamos lá Barreto Sofia Terceiro round Barreto pra próxima fase Certo, mas aí Muito barulho pra Sofia Minha família Brasil, Brasil E aí Comiência Os E aí